É pessoal, a vida não tá fácil pra ninguém não, hein cara Três notinhas aqui, membro acabando amanhã, tá foda, mano Aqui ó, pacote de assinatura, tá tenso de bancar, velho Três notas, quase 30M, ainda tenho que pagar R$2.500 pra torná-las negociáveis e passar pra minha Iron Tá foda, mano, 45 dias Daqui uns dias eu não vou ter dinheiro pra bancar minha Iron Mar não, mano Aí ó, ganhei, tudo bonitinho e tal Mas eu tô ocupando a agricultura, cara Tô gastando um dinheiro fodido E praticamente todo mês aí vão três notinhas, né Mas por enquanto tá dando, mano Vamos ver aí no que dá no futuro e vamos ver, né Se um dia não der mais pra colocar a nota Infelizmente eu vou ter que parar com a Iron, mas Enquanto der a gente vai levando, né Inclusive também eu vou aproveitar que eu já estou gravando Mostrar aqui que eu peguei 85 de pesca E tô tentando ir lá nos peixes da caverna pra ir lá minerar algumas Eu não sei se pesca aqueles peixes da caverna é com essa isca aqui Ou se é com aqueles pozinhos que você pega da rocha viva Se for com os pedacinhos da rocha viva Eu tô fodido porque eu não tenho Minim para minerar Mas se for com isca comum Eu tenho Então eu vou dar uma aparecida lá E é isso aí, mano Bom pessoal, eu tô aqui num spot Dos peixes da caverna e vamos ver Ah, moleque Que boa É isca mesmo Outra vez É a opção que eu comprei lá do camaroneiro Do aquário Que faz eu pescar sem Sem gastar nada Tá demorando pra caralho, hein, fio Cê é louco, hein Cinco dias pra pegar um peixe, é? Pô, o problema, mano Que pra Iron é muito útil, mano É muito útil Eu dei sorte de ainda upar com tamboril Porque é uma comida legal É uma comida boa Comida que dá pra mim usar Tipo, pra task de boss Pra task de slayer Só que aos poucos eu também vou ter que Aumentar esses peixes Porque tamboril não é tão bom assim E a porra do bagulho sumiu Legal, não peguei desgraça nenhuma Nunca upei pesca aqui na minha vida, mano Nem na minha conta principal eu upei pesca aqui Eu sempre upei nas trutas Sempre preferiu pra upar mais rápido Do que fazer cash aqui Mas pelo visto demora pra caralho Mas é algo que eu preciso fazer, tá ligado? Porque no futuro eu vou precisar desses peixes E quanto melhor o peixe É... melhor ainda E pelo visto, é Eu não vou gastar isca, não Foi muito bom então ter comprado a opção lá do... Do aquário Que foi útil pra alguma coisa Queria ter comprado a opção Que funcionasse na pesca bárbara, né? Mas já que não deu Tá bom, né? Vamos... vamos aceitar, né? É... bom... Demorar tanto assim parece que não demorou Pesco tipo 2 em 15 segundos O que não é um tempo bom Mas, como eu disse Eu preciso pegar alguns peixes melhores Do que tamboril Então é algo necessário É algo que eu tenho que me sacrificar Pra fazer E tem um bongo aqui perto também Não é tão complicado Tem um word gringo Que fica sempre muita gente aqui pescando Então não ocorre dessas rochas aqui me atacar Se bem que eu consigo matá-las de boa Eu até trouxe 5 lagostas aqui Mas... enfim Eu vou continuar pescando aqui Vou dar uma pescada Vou ver se eu pego o ovo dourado aqui também Dos peixes da caverna Porque aí eu libero a terceira fase de recompensa Lá do aquário E quem sabe na terceira parte aí Nessa terceira fase das recompensas Vem a opção de pescar Sem isca, sem pesca, sem pena Lá na pesca bárbara E talvez eu pegue e volte pra lá Ou talvez eu fique aqui até o 90, mano Eu não sei Eu não sei o que eu faço, mano Eu não sei o que eu faço E aí pessoal, voltei aqui Tô gravando porque eu preciso dizer pra vocês Algumas coisas sobre os episódios de Iron Man Mano, os episódios de Iron Man Normalmente demoram um pouquinho Pra sair Porque eu não fico querendo postar um vídeo Tipo a cada semana Porque não é toda semana Que eu tenho conteúdo decente Pra postar Então, as vezes eu fiquei 2, 3 dias opando pesca loucamente Aí teve um dia que eu pei WC Teve dia que eu pei FM O que eu acho que não são coisas tão interessantes assim Que merecem ser mostradas em vídeo Mas, ao mesmo tempo Se eu for esperar juntar coisas tão interessantes assim Idas em bosses Itens dropados Progresso tão alto assim Vai demorar um ano pra mim postar um vídeo Que seja realmente tão legal assim Então, as vezes, quando dá 2 semanas mais ou menos Eu junto algumas coisas que eu fiz Pra postar um vídeo mesmo Mesmo não tendo tão Um conteúdo tão legal Assim E essa semana, mano Foi tenso Porque eu tô buscando a 120 farm Então, essa semana Eu juntei Que tava tendo alguns bônus de minigame Eu fui correr atrás de alguns itens Que iriam me ajudar Aí A upar Agricultura Então, eu fui atrás de semente sida Que é um item Que ajuda a upar a agricultura Então, eu tive que ficar participando De vários minigames Aí, esses minigames Tavam me dando poucos pontos Aí, eu fui pra outro Esse fim de semana mesmo Que é o que eu tô gravando Eu tô gravando esse vídeo No domingo Tá tendo double points No past control Que é onde pega Void E eu não tenho Void Na minha conta principal Então, eu tô lá Eu dei uma saídinha agora Pra vir aqui na Iron Justamente pra gravar isso daqui Pra vocês Porque realmente Não tinha nada pronto Então, mano Eu fiquei no past control Teve um final de semana desse Que foi punho de gude Que eu fiz até um vídeo divulgando Então, eu não podia deixar de ir Então, esses finais de semana Tá tendo double points Em vários minigames Eu tô tentando ir Em todos Fui no Soul War também Que foi um dos minigames Que eu utilizei Pra pegar essa semente sida Que eu disse Então, eu fiquei uns dois dias Lá jogando direto mesmo O dia inteiro jogando Pra pegar o semente sida Então, eu não pude Entrar na minha Iron O pouquinho que eu entrei Eu fiquei lá upando pesca Vocês viram aí Que eu consegui pegar o 85 Dei uma pausazinha E vim aqui upar Nesse minigame aqui Depois do goodxiano Porque Há uma semana Falta 100 de XP Pra mim upar divinação E eu não fui lá em caranja Para upar esse 150 De XP Então, eu acabei vindo aqui Nesse minigame Mas, bom Eu acho que eu já expliquei Pra vocês O motivo do vídeo Atrasar um pouco Os outros vídeos Não sei se vão atrasar Às vezes eu faço coisas Tipo, em dois dias Talvez eu tenha um conteúdo Que seja interessante Pra postar um vídeo Então, em dois dias Eu consegui produzir Um conteúdo legal Mas, às vezes Dá duas semanas E eu não fiz nada Então, eu espero Que vocês entendam isso Mas, enfim Eu acho que é isso Só queria dar esse recadinho Pra vocês Deixar vocês cientes Do que tá acontecendo Mas, então É isso aí, cara Eu vou terminar aqui O minigame Vou parar de gravar Então, é isso aí, cara Olha que desgraça Bicho chato E aí, pessoal Tô no aquário Da minha casa Tô no World Green Mas, se você sabe O básico do inglês Você consegue entender Que eu comprei A opção De pescar sem isque Sem pena Lá na colônia Bárbara Mas, muito provável Que eu nunca mais Volte nesse lugar Porque, já foi o tempo De eu pra pescar Lá agora Estou podendo pescar Uns peixes Um pouquinho melhor Mas, como essa opção Foi o motivo De eu ter criado o aquário E resolvi mostrar Eu comprando essa opção Aí, para você E aí, pessoal Saí lá da caverna Das rochas vivas Onde eu estava Pescando esses peixes Aqui da caverna Porque eu estava usando O sinal do transportador Eu acho que esse é o nome E ele acabou De acabar Então, eu vim aqui Em Lundi Pra fazer mais alguns E vim aproveitar Pra ver aí O quanto de peixe Eu tenho no banco Lembrando que eu pei Do nível 85 Até 86 Só lá Na caverna Vamos ver aqui E caramba, mano 1k e 219 1k e 245 A cada 1k de peixe São aproximadamente 300k de XP Então, quando eu fizer 2k Provavelmente eu up Para 87 É Então, falta uma quantia Legal de peixe Porra Ontem eu consegui fazer 1k de peixe, cara Tá doido O bem até bastante Então Vou aproveitar Que eu estou com alguns Bolinhos de camarão Aqui também Vou abrir eles Vai que eu ganhei Algum ovo dourado, né? Vamos ver então Abre tudo 2k e 1k Acabou É Só ver aí Bosta Como sempre, né? Vocês viram aí também Que eu comprei a opção Lá de pescar Sem isca Agora Pra colônia Bárbara Lá para pesca Bárbara Só que como eu desbloqueei Esse peixe aqui, cara Provavelmente eu nem Volte mais lá Então, na verdade Eu criei o aquário Pra fazer aquilo Mas, na verdade Eu acho que agora Eu já mudei Os meus planos Eu tenho 6k de isca E agora Não vou utilizar Mais elas Mas deixa aí no banco, cara Então Eu fiz 1245 peixes da caverna Tenho alguns tamborins aqui Ah, eu também Não posso cozinhar Aqui Esses peixes Então, provavelmente Eu vou ter que pescar Mais um monte de tamboril Pra mim ter nível Pra cozinhar Esse peixe Aqui Eu vou ver o nível Que precisa de culinária Porque nem eu sei, mano Mas deve ser Um 80 82 85 Por aí Deve ser 85 O mesmo nível Pra pescar Vamos ver aqui Ah, que peixe das cavernas 88 Puta merda Vai demorar Muito Vai demorar Pra caralho, mano Porra Eu vou ter que upar Com tamboril Depois Se eu quiser Um pouco de XP a mais Eu vou ter que upar Com shark Que eu vou ter que Voltar lá E pescar Uma porrada De shark Pra depois Muito lá na frente Eu ter nível Pra cozinhar As peixes Da caverna Aqui Então, mano Não sei o que Que eu faço, cara Se eu upar Até o 90 Nos peixes Da caverna Quando eu upar 90 Eu não vou ter nível Pra cozinhar Todos os peixes Que eu pesquei Se eu voltar Pros tamborins Eu vou ter um tamboril Legal Que vai ser útil Porque eu vou Upar um pouco De pesca Mas também Não vai dar Tanto XP Assim Então eu vou ter que Sair dos tamborins De novo Voltar aos tubarões E pescar Tubarão aí Até pegar 88 de pesca 88 de culinária Perdão E, mano Porra Vai demorar Muito, mano Até eu ter nível Pra cozinhar Todos os peixes Que eu vou pescar Vai demorar Pra caralho Tenso, mano Tenso Fazer o que, né Pessoal Mas enfim Eu vou voltar Eu vou upar Pelo menos 87 Lá nos peixes Da caverna Não foi uma boa opção Eu ter upado Na colônia Bárbara, mano Porque agora Os peixes Que eu deixei de pegar Se eu tivesse upado Lá nos tamborins Estão me fazendo falta Agora aqui Pra culinária Então Me fudi Bonito, mano Vou ter que upar Muito mais pesca Pra upar Culinária Num nível até inferior Então Quando eu pegar 90 de pesca Provavelmente Eu vou ter que upar Mais uns dois níveis Pra também pegar 90 de culinária Então Me fudi Mas enfim E aí, pessoal Tô aqui upando Nas eras Acabei de pegar Nível de WC Suficiente Para vir Aqui Vocês estão vendo Que eu estou com 68 Acabei de upar Mesmo Faz um minuto E eu vim logo Aqui pras eras Pra dar Uma upada Aqui Em WC E pessoal Não é à toa Que eu vim aqui Porque eu estou com Um plano Que vai ser muito útil Pra mim Jogador independente Que eu tô pensando aqui E realmente vai ser Muito útil Pra mim Que é Upar até 83 Aqui nas eras Tanto de WC Quanto FM E depois de ter 83 Upar Nas raízes curvas Eu tô com alguns bordos No banco Vocês viram aí Que eu voltei Em miscelânea Quero até pedir desculpa Pra vocês por isso Eu disse que voltaria No dia primeiro Mas eu acabei indo lá Antes disso Porque eu queria pegar logo Bordos Pra fazer uma conta E ver o quanto eu gastaria Pra upar 83 Pra você que não sabe Essas raízes curvas É uma raiz Que dá um ótimo XP Em FM E ela não gasta Nada Então pessoal Vai ser muito útil Porque o bordo Que eu tenho É muito escasso Eu dependo de miscelânea Pra ter bordo Não é eu ir lá Cortar É muito chato isso De ter que ficar indo lá Cortar Depois ao banco Depositar É muito tenso E vai demorar muito Pra mim fazer O número de bordo Que eu quero Pra isso Então Pra não ficar gastando Mano Imagina o tanto de lenha Que eu gastaria Até o 99 É muita lenha Então o que vai me facilitar De ir pras raízes É que o resto da lenha Que vai sobrar Eu posso usar Em arco e flecha Então eu só vou pegar Bordo até 83 Depois de 83 Eu não preciso me preocupar Mais Toda lenha que eu tiver Ela vai ser usada Para arco e flecha Então Eu preciso de 63 De WC Para cortar as raízes E também preciso De 83 De FM Para queimá-las Na fogueira Então Eu acho que até Eu upar 83 Aqui nas eras Já vai ter dado Tempo de lá Em miscelânea Eles fazerem A quantidade Que eu preciso De bordo Então assim que eu upar 83 De WC Eu corro Pra pegar as lenhas Que eu tenho E também upo 83 De FM Depois de eu ter 83 Nas duas Fica muito mais fácil Porque aí eu posso Ir pras raízes E não vou mais Ter que gastar Meus queridos Bordos Para FM Mas então Eu acho que é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aí um gostei Deixa aí um favorito Se inscreve no canal Se você ainda não é Deixa um comentário também Pedindo alguma coisa Dizendo a sua opinião Mas eu acho que é isso aí Cara Muito obrigado Por ter assistido Até a próxima Fui E aí E aí E aí